Dondoca do Papai A do contra a correnteza Na certeza de te encontrar Eu vou de bar em bar Afogando a tristeza Mas se o tempo passa e eu não te vejo Parece que o mundo tá chegando ao fim Vê se não se esconde Vê se corresponde Meu bem faz por onde Responde que sim Vê se não se esconde Vê se corresponde Meu bem faz por onde Responde que sim Ô Dondoca Dondoca do Papai Cheirosa feito flor Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Dondoca do Papai Cheirosa feito flor Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Por enquanto eu sinto a sua presença Travego no mar de rosas Seu sorriso é a recompensa E me dá licença O tempo todo prosa Provei, aprovei teu doce beijo Me lambuzei nos seus lábios de mel Quero ser teu nego Te dar meu chamego E nas asas do amor E voando pro céu Quero ser teu nego Te dar meu chamego E nas asas do amor E voando pro céu Quero Tondoca do Papai Cheirosa feito flor Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Eu venho quando sinto a sua ausência Tado quanto a correnteza Na certeza de te encontrar Eu tô de bar em bar Afogando a tristeza Mas se o tempo passa Eu não te vejo Parece que o mundo está chegando ao fim Vê se não se esconde Vê se corresponde Meu bem faz por onde Responder que sim Vê se não se esconde Vê se corresponde Meu bem faz por onde Responder que sim Tondoca Tondoca do Papai Cheirosa feito flor Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Tondoca do Papai Cheirosa feito flor Quero teu amor Quero teu amor Quero teu amor Vamos dividir Porém quando sinto a sua presença Navego no mar de rosas É o sorriso, é a recompensa Me dá licença Fico todo prosa Provei, aproveita O doce beijo Me lambuzei Nos seus lábios de mel Quero ser teu nego Te dar meu chamego E nas asas do amor E me levando pro céu Quero ser teu nego Te dar meu chamego E nas asas do amor E nas asas do amor Não quero te dar meu chamego Se liga, se liga, se liga aí Meu bem, faz por onde responder que sim Vê se não se esconde Vê se corresponde Meu bem, faz por onde responder que sim Quero teu nego Te dar meu chamego E nas asas do amor